Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garde. O vídeo de hoje são dois desafios, dois em um então. O primeiro é criatividade com pets e o segundo é homenagem do Dia das Mães em formato de coração. Como eu resolvi fazer o Dia das Mães também com pets, então por isso eu estou fazendo um vídeo só, tá? Então, o Criatividade com Pets, fui convidada pelo canal Josiane Araújo e a criadora desse desafio é a Kátia, do canal Kátia Crispim. E o da homenagem do Dia das Mães em formato de coração, eu vi o vídeo da Josiane Araújo e ela deixou em aberto o desafio. Então, Josiane, estou fazendo também o desafio em homenagem do Dia das Mães em formato de coração. A criadora desse desafio, homenagem do Dia das Mães, é o canal Jardim Flores, a criação de Deus. Então, quem não conhece esses canais, vão, nesses canais, vocês vão encontrar coisas maravilhosas. Esse canal Jardim Flores, a criação de Deus, é um canal novo. Então, vamos entrar lá para dar uma forcinha, né? Uma força para esse canal que está iniciando. Vamos lá, então. Primeira, criatividade. A primeira, eu quero dizer que eu não sou muito de trabalhar com pet, né? Pintar essas coisas, porque eu só uso... O que eu tenho em casa é tinta acrílica e a tinta acrílica não adianta pintar pet. Tá? Então, eu uso minha criatividade em pet assim, ó. Isso aqui, então, são petes, né? Garrafas de refrigerante cortadas. Meu marido fez os furos aqui, nesse pedaço de madeira. E encaixamos. E nem fui eu que plantei, foi meu marido que plantou rúcula. Olha, tá muito linda. Já estamos colhendo. E aqui é um alface. Esse, então, é uma das criatividades com pet. A outra criatividade é essa aqui. Isso é invenção do meu marido. Mas eu gostei muito. Acho ótimo para quem não tem um regador, né? Ele pegou essa garrafa pet, né? Que era de água. Acho que água de 5 litros, 3 litros. E furou, fez esses furinhos aqui na tampa. E fez essa alça. Ó. Então, ele furou ali, ó. E passou esse cano com um ferrinho dentro do cano. Olha lá. Passou esse ferrinho aqui. Então, isso aqui é coisa para... Para homem, como eu digo. Ele que inventa essas coisas. Mas, então, o que que precisa? Precisa entrar na hora de virar. Para sair a água, precisa entrar ar. Então, o ar entra por aqui, né? E vai até ali. Entra ali, então. Então, olha como funciona. Deixa eu molhar aqui. Meu orostax. Que eu plantei, ó. Viu? Perfeito, então. Tá? Então, essa é mais uma criatividade feita pelo meu marido. Então, vamos ao segundo desafio, que é o... Homenagem ao Dia das Mães em formato de coração. Quero agradecer, então, ao canal Josiane Araújo. Obrigada pelo convite. E está aqui, então, a minha homenagem ao Dia das Mães em formato de coração. É tudo feito com patch, ó. Fiz esse formato em coração, ó. Isso aqui é um papelão que eu pintei e escrevi. Eu não escrevo tão feio assim, tá, gente? Só que como o papelão é cheio de frisinho, ó. Então, ficou muito ruim de escrever com giz. Então, está aqui a minha homenagem para o Dia das Mães. Eu gostei muito. Comprei essas florzinhas aqui, ó, cravinas, né? Coloquei aqui dentro das patch e faltou uma ali. Coloquei essa suculenta. Então, eu achei muito lindo. O que vocês acharam? Deixem aí no comentário. Então, quero homenagear um pouco as mães, então. dizer algumas palavras, umas frases aqui. Então, ser mãe é doação eternamente. E é uma dádiva de Deus. Ser mãe é amor incondicional. Né? A gente ama incondicionalmente nossos filhos. eu sou mãe. Sou mãe de um filho de 33 anos. Tenho dois netos, um de nove e um de dois. Não vamos passar juntos esse domingo. Eles moram longe de mim, não podem vir, né? Infelizmente, esse ano, nosso Dia das Mães é assim. Mas, eu vou passar com minha mãe, porque eu moro com a minha mãe, que tem 95 anos. Está muito bem de saúde. A única coisa que aconteceu é que ela caiu, quebrou a bacia, o encaixe da bacia com o fêmur. Ainda está na cadeira de rodas, eu estou cuidando dela, cuido com muito prazer. Um dia ela cuidou de mim, né? E, mas ela está muito bem, dia 26, agora ela vai passar a andar com o andador e provavelmente logo, logo estará caminhando novamente. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado, que todos tenham um feliz Dia das Mães, quem não puder estar junto com seus filhos, os filhos junto com suas mães. Este ano, infelizmente, é assim, é para nos proteger, né? Então, um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mamães. Um beijo no coração de todas as mães. Tchau, pessoal! Tchau,